Na página número 43, capítulo 12, eu falo o seguinte, um eneábulo regular tem perímetro de 49 centímetros. Quanto mede cada lado desse eneábulo? Então reparem bem, se é um eneábulo regular, o eneábulo tem nove lados. Como ele é regular, são nove lados iguais. Como eu sei que o perímetro dele é 45, se eu somasse nove lados iguais, ficaria o quê? 9L, nove vezes cada lado, são iguais. Então 9L igual a 45. L igual a 45 dividido por 9. L igual a 5 centímetros, ou seja, cada lado do eneábulo mede 5 centímetros. Terminamos. Número 2. Determine o número total das diagonais e o número de diagonais que passam pelo centro de um polígono regular, letra A, de 48 lados. Então, para se achar a quantidade de diagonais, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2, correto? Como ele tem 48 diagonais, 48 lados quer dizer, 48 vezes 48 menos 3 sobre 2. Ficaria 48 vezes 45 por 2, simplesmente 24 dividido por vezes 45, que dá 1080. Ele tem 1080 diagonais. Olha que interessante. Só que ele faz uma outra pergunta. E quantas diagonais passam pelo centro dele? Aí tem uma coisinha interessante, porque eu até se não me falo desse ano passado. Quando ele fala de diagonais que passam pelo centro, tem duas regrinhas que você vai utilizar. se N for par ou se N for ímpar. Para quem lembra, N é o número de lados. Então, as diagonais que passam pelo centro, quando N é par, ela é igual a N dividido por 2. Ela vai ser metade do valor do lado desse polígono. E isso quando for par. E quando o polígono tiver lados ímpares, quantidade ímpares de lado, N vai ser igual a zero. Então, são duas situações muito interessantes. Diagonais que passam pelo centro. Vai depender da quantidade de lados do polígono. Se a quantidade é par, fica N dividido por 2. Se a quantidade for ímpar, é igual a zero. Então, nesse caso, como 48 é o número par, as diagonais que passam pelo centro, seria de 48 por 2, são iguais a 24. Ou seja, 24 diagonais passam pelo centro desse polígono. Na letra B agora, o polígono tem 65 lados. Então, vamos ver as diagonais. 65 vezes 65 menos 3, sobre 2. Porque é 65 vezes 62, sobre 2. Ou 65 vezes 31. Que estaria 2.015 diagonais. E quantas passam pelo centro? Como N é ímpar, como N é ímpar, a quantidade de diagonais que passam pelo centro é igual a zero. Então, é uma regrinha interessante de você colocar aí. Agora, já vai conhecer a questão de número 1. Determine uma maneira de calcular a medida de cada ângulo interno e cada ângulo externo do polígono regular a seguir. Então, reparem bem. Se ele é polígono regular, os lados e ângulos são iguais. Nós vimos isso. Eu quero achar o ângulo interno e os ternos de cada um. Legal, então. Está vendo? Bianca e Isabela. Então, como é um triângulo... O que nós sabemos de um triângulo? Que a soma dos ângulos internos dele é de 80 graus. Mas, como são três lados iguais, o que fazer? 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. E o ângulo externo dele? Tem duas formas de você achar o ângulo externo. Uma delas é que está na sua telinha. O ângulo externo é sempre igual a 360 sobre N. Como N é 3, então o ângulo externo seria 120. Ou, um ângulo interno mais um ângulo externo, a sua soma é igual a 180 graus. Como o interno é 60, o externo vai ser o quê? 180 menos 60, que vai dar 120 graus. Agora, a 1, letra B, já vai conhecer ainda. Fala que agora ele me dá um polígono que ele tem, no total, cinco lados. Eu quero saber o ângulo interno dele e o ângulo externo. O ângulo externo é sempre o mais fácil. Porque a teoria fala o quê? O ângulo externo é sempre igual a 360 graus sobre N. Se eu pegar e dividir por cinco, dá 72 graus. É rápido, é fácil. Só que para se achar o ângulo interno do polígono regular, o primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que achar a soma dos ângulos internos, no caso, o SI. SI é igual a N menos 2 vezes 180. Como N é 5, 5 menos 2 é 3. 3 em 180, daria 540 graus. Então, aí, no caso, é 540 por 5, que vai ser 108 graus. Então, o ângulo interno é 108 e o ângulo externo é 72. Pode até observar, se eu somar os dois valores, a minha soma é igual a 180 graus. Ok? Agora, página 45, que foi as informações que nós tínhamos anteriormente. São as fórmulas que eu passei em transmissões online para que nós determinássemos os diagonais, que são os ângulos internos, dos externos, o ângulo interno, o ângulo externo. Foi o que nós vimos. Então, reparem bem, para se calcular a diagonal total de um polígono, D é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Aí não está. Mas diagonal de um vértice só. N menos 3. Diagonal que passa pelo centro. Se N é par, é N dividido por 2. Se N é ímpar, ela é igual a zero. É legal ter isso também com você. Soma dos ângulos internos de um polígono converso. Si é igual a N menos 2 vezes 180. Ou 180 vezes N menos 2. Vai ser a mesma coisa. Soma dos ângulos externos. É sempre igual a 360 graus. É fixo. Não vai mudar. Para qualquer polígono, a soma dos externos é sempre essa. Agora, para se achar apenas um ângulo interno do polígono regular. A I é igual a SI sobre N. Ou seja, N menos 2 vezes 180 sobre N. E para se saber apenas o ângulo externo, A E é SE sobre N. Ou 360 sobre N. E uma que não tínhamos visto. Que seria o ângulo central de um polígono. O ângulo central do polígono. O ângulo central do polígono é semelhante ao valor do ângulo externo. É sempre igual a 360 graus sobre N. São as fórmulas que você tem que saber vinculadas aos polígonos. Então, se possível completar bem rapidinho, tá? Ou estiver no caderno. Estamos fazendo no caderno. Ok, Bianca? Tá? Ok, Sarinha. São vocês duas que informam. Vocês não, vocês três geralmente. Sara, Bianca e Isabela. Que me informam tudo. Isso aí, deve ser super certo. Pra mim não aparece, Bianca. Eu vou tentar dar uma olhada. Segunda-feira eu falo com você. Porque geralmente, pra mim, eles não mandam nada. Eu não tenho nem acesso mais a ver nada no simulado. O que aconteceu com os seus irmãos, Isabela? Não tem nada, mas aí vai melhorar, tá? Fica tranquilo. Tá? Você deve dar depois, Bianca. Com certeza. Eu vou dar tudo junto, eu acho. Tá? Essa parte eu não sei informar, não. Então, vamos lá. Primeiramente, o octógono. O octógono tem oito lados. Então, o valor de N é oito. Pra se achar o ângulo interno, ficaria 8 menos 2, vezes 180 por 8. Então, 6 vezes 180, dividido por 8, que é igual a 135 graus. Isso o ângulo interno. O ângulo externo e o ângulo central, o cálculo é o mesmo. É 360 sobre 8, que está a 45 graus. Então, na hora de calcular o ângulo central e o externo, faça só um, que os dois são iguais. Letra B, o N é águano, no caso, são regulados. A I é igual a 9 menos 2, vezes 180 por 9. 9 menos 2 dá 7. 7 vezes 180 por 9. Se você quiser, você pode dividir 180 por 9, que daria 20. Então, 20 vezes 7 dá 140. Agora, o ângulo central, que é igual ao ângulo externo, que é 360 por 9, que é igual a 40 graus. Letra C é o dodecábulo, tem 12 lados. O ângulo interno, 12 menos 2, vezes 180 sobre 2. Ficaria 10, vezes 180 sobre 12, daria 1.800 por 12, que é igual a 150. O ângulo central e o ângulo externo é igual a 160 por 12, que é igual a 30 graus. Se vocês observarem, se você tem o ângulo interno, isso poderia fazer também direto. Que a soma do ângulo interno com o externo é igual a 180 graus, correto? Então, se um é 140, o outro vai ser o quê? 40 apenas. Se um é 150, o outro vai ter que ser bom. 30. Também você pode fazer isso. Letra D é o icoságono. o icoságono. O icoságono tem 20 lados. Então, o ângulo interno seria 20 menos 2, vezes 180 sobre 20. Ou 18, vezes 180 sobre 20. 180 por 20, dá 9. 9 vezes 18, dá 162. Então, o ângulo interno é 162. O ângulo externo, que é igual a central, é 360 sobre 20, que é igual a 18 graus. página 46, da questão número 2. 3, agora, desculpe. Ela fala o seguinte, agora atenção nessa questão aí. Determine qual é o polígono regular cujo ângulo interno mede. Repare que agora, na questão 3, ele me deu o valor do ângulo externo, no caso de AI. E ele pede que você ache qual é o polígono que tem esse ângulo, no caso, esse ângulo externo. Ou o interno, né? Então, por exemplo, letra A, o ângulo interno, o AI mede 90 graus. Então, o que fazer? Eu sei que N menos 2 vezes 180 sobre N é igual a I. É igual, no caso, a 90 graus. O N divide e passa multiplicando. Então, ficaria 90N igual N vezes, 180 vezes N, 180N. 180 vezes menos 2, menos 160. Então, ficaria, você montaria uma equaçãozinha do primeiro grau. 180N menos 360 é igual a 90N. Vou passar 90N para um lado e um número para o outro. Cria 180N menos 90N que é igual a 90N. É igual a 360. N vai ser igual a 360 sobre 90. N é igual a 4. No caso, o polígono que tem ângulo interno de 90 graus é um quadrilátero. letra B, o ângulo interno agora é 140 graus. A mesma coisa. Eu vou trocar a I por 140. Fica, então, N menos 2 vezes 180 sobre N é igual a 140. Multiplicando 180 pelo parênteses, ficaria 180N menos 160 é igual a 140N. Passando a letra para um lado e um número para oito, 180N menos 140N é igual a 360. 40N 360 N é igual a 360 por 40. N é igual a 9. No caso, o polígono agora tem o nome de N-ágono que tem nove lados. E letra C, o ângulo interno agora é 156 graus. Então, N menos 2 vezes 180 sobre N é igual a 156. Ficaria, então, 180N menos 160 é igual a 156N. 180N menos 156N é igual a 360. 24N é igual a 360. N é igual a 360 por 24. N é igual a 15. O polígono de 15 lados é o pentadecabon. A quarta é mais rápida ainda porque a quarta ele me dá o ângulo externo e quer saber qual é o polígono. E que nós sabemos que o ângulo externo de um polígono regular é sempre igual 360 sobre N. Seja bem disso? então 20 é igual a 360 sobre N. O N divide e passa multiplicando. 20N é igual a 360 N é igual a 360 sobre 20 N é igual a 18. 18 lados é o octadecabono. Letra B o ângulo externo mede agora 36 graus. Então 36 graus é igual a 360 sobre N. O N divide e passa multiplicando. 36N é igual a 360 N é igual a 360 sobre 10 sobre 36 quer dizer N igual a 10. Então é um decágono. E o último aí o ângulo externo é 45 graus. Então o que fazer? 45 é igual a 360 sobre N. 45N é igual a 360 N é igual a 60 sobre 45 N é igual a 8 que no caso é o octógono. Viram que é só aplicação de fórmula. É fórmula em cima de fórmula. Então só um pouquinho mais rápido. Quinta questão ele quer agora saber determinar o polígono regular conhecendo o ângulo central. Se você olhar aquele quadro que nós preenchemos o ângulo central é igual ao ângulo externo. É a mesma coisa. Então letra A o meu polígono tem 12 lados. Então 12 é igual a 360 sobre N 12N igual a 360 N vai ser igual a 360 sobre 12 N igual a 30 lados que é o triacontágono. O nome que ele recebe é esse. Triacontágono. letra B o ângulo central agora é 60 graus. Então 60 é igual a 360 sobre N 60N igual a 360 N igual a 360 sobre 60 N igual a 6 lados no caso é o hexágono. E a letra C o ângulo central mede 120 graus. 120 é igual a 360 sobre N 120 N vai ser 60 N igual a 360 sobre 120 N igual a 3 no caso o triângulo. O de número 6 fala o seguinte determine o número de diagonais de polígono regular cujo ângulo externo mede 30 graus. Então ele me deu o ângulo externo que é 30 graus só que eu quero achar quantas diagonais tem esse polígono. para que eu ache a diagonal eu tenho que saber quantos lados tem esse polígono. Então o que fazer? AE é igual a 360 sobre N no caso 30 é igual a 360 sobre N 30 N igual a 360 N igual a 360 sobre 30 N igual a 12 o número que eu posso sair foi achar N que é 12 12 lados. agora eu vou achar as diagonais T igual a N vezes N menos 3 sobre 2 então 12 vezes 12 menos 3 por 2 ficaria 12 vezes 9 por 2 daria 6 vezes 9 54 ou seja esse número de polígono tem no caso 54 diagonais. sétima questão em um polígono regular o ângulo interno é 8 vezes seu ângulo externo ele quer saber qual é esse polígono então o que eu tenho inicialmente que AI é igual a 8 vezes AE só isso mas quando eu falo em AI pra mim é uma fórmula matemática N menos 2 vezes 180 sobre N e quando eu falo em AE é 360 sobre N N de um lado do outro eu posso cortar tirei o N ficou só o que? N menos 2 vezes 180 igual a 8 vezes 360 vou eliminar um parênteses 180N menos 360 é igual a 2880 como se faz uma equação 180N é igual a 1280 mais 360 então 180N igual a 1240 N é igual a 3240 sobre 180 N vai ser igual a 18 ou seja nosso polígono tem 18 lados que tem o nome de octodecábulo número 8 determina um polígono regular na qual a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a 1980 ou seja pra mim o SI mais o SE igual a 1980 o SI é N menos 2 é 180 o SE é sempre quanto? 360 vou ter uma equação vou liberar o parênteses 180N menos 360 mais 360 igual a 1980 cortei 360 é positivo e negativo eu cancelei ficou então 180N igual a 1980 n igual a 180 por 180 n vale 11 quer dizer nosso polígono tem 11 lados é chamado de 1 década